Vamos começar a Teleportation Tools, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, tá todo mundo de carro, quase, ah não, tem um cara verde, chamou de carro vermelho aqui, agora vai, opa, agora sim, gol, agora sim, agora sim, eu nem tenho tempo, eita, 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 e lá vai, velho, não tinha nem arma liberada ainda, verdade, como é que isso era conseguido, eita, já liberou ele, tá pegando fogo, cara, pô esculacho, cara, ó a putaria aqui, olha a putaria, o mestre tem, ah, já é, ó a putaria, olha a putaria, eu ia dizer que tinha um inscrito do mestre me perseguindo, mas, já morreu, eu explodi, ah, explodi na beira do checkpoint, na beira, na beira, ah, tem um corno falando aqui dentro, cara, É o corno que tá falando aqui. Ah, vai te lascar, seu imbecil. Pô, o cara não explodiu, bicho. O cara não explodiu. Ah, não explodiram, velho. Quem foi, velho? O Douglas, que coisa da puta arrombada aí, velho. E aí, Traveco? Caceta, essa corrida aqui tá cobrirada, hein? Gostei. Gostei, tá bonita, é. Para isso, arrombado. Ela só voando coisa, maluco. Ele só peidando nisso. Nossa. Nossa, ele acertado, deram um long shot em mim aqui, velho. Long shot, ui, que delícia. Vamos lá, hein? Caraca, corrida, o mané dele. Que long shot bonito, velho. Caralho, tio. Quem é que disparou primeiro? Cara, quem é que... Pô, Fernando, é tu 35. Tu tá me fechando, corno. Fui fudeiro aqui. Sai, corno. Foi tu que tá me fechando. Ah, fudeiro. Ah, que que houve, cara? Pelo... Que que houve isso aqui, cara? Caralho, tô me empurrando aqui nem isso que tá acontecendo. Que fudúcio é esse? Fizera um big bang com o 35 ali. Olha aí, tu tá me fechando nada, mano. Como assim, cara? Eu tava em quarto, eu tô em oitavo? Ah, tá uma coisa errada, cara. Tá bugado aqui. Agora tô em terceiro, quinto. Que isso? Ah, corrida irada, cara. Irada. Caralho. É esse estudo maligno. É, é. Tétimo, oitavo, quinto. Não, a corrida tá maneira, maneiro. Eu gostei. É, tem que ver. Eu não vou comer depois de frente. É, é verdade. Fica melhor. Calma. Fica melhor? Não, dá pra ficar mais bugada. Não tem aquelas varietas que tá bom pra mim, velho. E o corno? Ah, eu já cheguei lá, velho. Eu já cheguei lá, hein, ô Douglas. Já chegou lá? Tem o corno que tá jogando bomba, cara. Ele ajeitou. Não sei o que aconteceu agora. Eu tô aqui só me mantendo, só me mantendo. Nossa, eu tô em oitavo. O cara me explodiu ali. Eu tô em sétimo, velho. Eu tô em sétimo, bicho. O porra é essa, velho? Eu não sei o que aconteceu aqui, não, Douglas. Ele ajeitou. Ajeitou em crás, pra moleque. Eita, caraca. De cabeça pra baixo. O que é isso, velho? Entrou na parada. O que é isso? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Por que ele explodiu aqui? Quem me explodiu aqui, velho? Por que fica preto? Ah, velho, roubou pra mim. Malouco, o cara passa por uma porta? Eu cometi suicídio, mano. O que é isso, cara? Eu virei um... Mas você sai do carro? Oi, Douglas. Douglas. Oi. Bugou pra mim, velho. Gente, eu saí do carro. É, aquele dia tinha nada a mesma coisa pra mim. Eu saí do carro. E aí, eu saí do carro e faço o quê? Aí tu corre pra pegar uma checkpoint. Eu já peguei. Posso voltar pro carro? Pode, testa a hora agora. Caraca, que coisa louca, cara. É demais, cara. Deu, agora foi. Agora deu. Eu amarrei, cara. Nossa, Deus. Ah, quem foi enviado de novo, velho? Me amarrei, cara. Tomando o cu. Aí, sensacional, cara. Sensacional. Ah, deu a mesma coisa daquele dia, mano. Ah, não. De novo. Vem pra mim. 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 De novo, cara. Puta, é guerra. Ah, eu iniciei agora. Puta, vida. Mano, eu buguei ali. Na moral, não sei nada. Eu não consigo passar, mano. Como assim, velho? Tipo, eu fui divulgado. Checkpoint pra mim fica na... Essa coisa, tem algo contra o... No quinto dos infernos, tá ligado? Quem foi? Restauro, restauro, mano. Quem tem o maior restauro, eu volto pro ponto em que eu tava, porra. Sensacional. Sensacional. Sensacional esta corrida. Não, eu não sei o checkpoint. Sensacional o cara que botou esses coqueiros, né? É, bombardei alguém lá. Cara, sensacional mesmo. É um cara que tá explodindo aí a frente. Qual o nome do criador? CCC, cara. Esse aqui é pro CCC também? Cara, tinha que ser esse cara. Oi. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto